A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A ConectSul está investindo cada vez mais em TAPES. Além de todos os avanços tecnológicos feitos pela equipe de profissionais da ConectSul, TAPES contará com um moderno sistema de internet via fibra ótica, que ainda está em processo de implantação. Mas muitos locais da cidade de TAPES já contam com essa tecnologia, moderna e segura. Nessa semana, o estúdio da Lagoa TV também recebeu essa modernização e está passando o sinal de internet via rádio para o sistema de fibra. A ConectSul é uma das empresas parceiras que fazem da Lagoa TV a sua fonte principal de informação com credibilidade e que agora contará com mais essa tecnologia para melhor informar nossos web espectadores. Fique ligado, pois mais novidades estão por vir.